A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 11, versículos 25 a 27. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer, eu te louvo ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e a entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Conhecer as coisas de Deus não é destrinchar, como você vai desmontar qualquer coisa e ver as peças para lá e para cá, como se Deus fosse forçado a se manifestar. Aliás, isso também não acontece entre nós, né? Quando você viola a liberdade, a consciência, a intimidade do outro, ele se sente desmontado, desvalorizado, arruinado. Conhecimento de Deus vem por revelação. É a graça, Jesus mostra quem ele é, Jesus mostra o Pai. E para acolher essa revelação, vale para nós, vale para todos os tempos e pessoas, para acolher tal revelação, é preciso ter a simplicidade do coração, ter a pequenez, quase ingenuidade, dos mais simples e pobres, que ficam como que dependurados na palavra de Jesus, na revelação do seu amor. É a graça que, confiantes, nós queremos pedir ao Senhor no dia de hoje. É palavra de vida eterna.